A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Que tal se dessemos uma caída na piscina? Você quer? Se você quer, eu também quero Quero, sim Olha, veja se João Paulo está em casa Vamos tomar uns drinks à beira da piscina Eu vou ao meu quarto trocar de roupa Não demora, né? Olha, eu já estou acabando, dona Le... Raquel? O que você está fazendo aqui? Olha, ô Marcos, eu posso explicar Pode coisa nenhuma Você veio para estragar a minha vida, não é? Olha, mas eu vou logo prevenido Se você fizer alguma coisa para estragar meus planos Sua vida não vai lá... não vai valer um nível Olha aqui, Marcos, eu... Olha aqui você, sua sujeitinha intrometida Trate de arrumar a sua trouxa que é ir fora enquanto é tempo Porque senão... Eu não vou embora desta casa Ah, não vai? Pois eu lhe mostro Se você encostar um dedo em mim Eu faço um escândalo e vai tudo por água abaixo Afaste-se de mim Não se atreva a me agredir como sempre faz Eu ponho a boca no mundo e você vai levar a pior Tita, eu devia ter acabado com você O que você fez com o revólver que eu lhe dei? Por que não deu um tiro nessa cabeça nojenta? Eu guardei o revólver para outra ocasião Talvez dê um tiro com ele Mas não será ainda O que, sua... Você... Você está me ameaçando Se estivesse, o que você ia fazer? Sei onde eu estou que eu não lhe dou um murro bem no meio da cara Olha, você está na casa da sua mãe e futura esposa E se der um murro na cara da arrumadeira Você vai causar muita sensação A cara está aqui bem à sua frente Pode dar um murro, vamos Não quer mostrar sua força e sua valentia? Não me tente, Raquel Olha... Você não vai fazer nada porque não quer perder a boca rica Raquel, eu... Agora eu é que não sei se resistirei à tentação de dar umas... Duas bofetadas nessa sua cara cínica O quê? Você não se atreveria? Não Eu disse duas bofetadas Olha aqui, Raquel Solte a minha mão Marcos, meu bem, eu vou acessar É, Lídia Marcos, meu bem Por que você não dá outro murro agora? Você me paga Eu vou ver Lídia, mas depois... Eu acho bom você conversar com o Ursinho antes de fazer alguma coisa contra mim Vou falar com o Ursinho Por quê? Porque ele também está aqui Agora também trabalha na casa Ele é o chofer Vocês dois Amalditos sejam O quarto de o Ursinho é em cima da garagem Ele está lá agora Vá, vá começar com ele Marcos, meu bem, onde você está? Vai de uma vez, Marcos, meu bem Ante, a patruz está chamando Não vai atendê-la? Depressa, cachorrinho de filhinha do papai Olha que ela se zanga e você perde a boca, hein? Sujeitinha à tua Olha quem fala Sujeitinho relis Eu vou Mas eu ainda apanho você de jeito E o Ursinho também Olha aqui uma coisa Marcos? Sempre as ordens, doutor Com licença, sim Senhorita O que é, Marcos? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, não, nada É, eu vim ver se encontrava alguma revista A arrumadeira estava limpando essa sala Ah, já estou pronta Mas eu posso tirar a bota-beira da piscina Ah, e o João Paulo? Ele já vai descer Você ainda não trocou de roupa? Ah, mas isso é rápido Eu troco no banheiro lá de fora, perto da piscina Vamos? Vamos, vamos, sim Hoje eu vou fazer a minha estreia na piscina Se der certo Ah, mas é claro que vai dar certo Você vai ver Ah, dê-me sua mão Vamos como dois bons namorados que se gostam muito Vamos, querido, vamos Ele agrediu você? Ele não se atreveria Eu punho a boca no trombone e ele ia ver uma coisa Não, nada disso Nada de escândalos Não vamos estragar as coisas, né? Deixe que eu cuido de tudo, tá? Quando o Marcos vier falar comigo Eu afino ele de acordo com a nossa música Ele vai ficar no tom exato que queremos Você vai ver Marcos é violento, hein? É, mas levou duas bofetadas suas sem reagir É Ele é violento, mas não é doido, não Não vai querer perder a noiva rica por nada desse mundo E esse é o nosso trunfo Deixe tudo por minha conta Agora volte pra casa antes que notem a sua ausência Não, não dá importância, não O meu quarto também é aqui em cima, como de toda criadagem Digo que vim até o meu quarto e pronto Ah, não convém abusar Volte pra casa Depressa E bico fechado Eu cuido de tudo Alô? Doutor Fontoura? Ele mesmo Quem fala? Aqui é o Zelão Ah, sim E então? Alguma novidade? Eu falei com o camarada Sim E ele bem de pertinho Cara a cara E como foi isso? É, eu fui até lá o apartamento dele Ele atendeu Foi? Mas que tolice é essa, rapaz? Você está se arriscando sem necessidade Eu tenho os meus métodos de trabalho, doutor Gosto que os camaradas fiquem sabendo na mão de quem vão estrebuchar Deixe por minha conta Tá certo E para quando é o negócio? Para breve, muito breve Agora eu vou acompanhar o camarada Onde ele for eu vou atrás Assim que der sopa eu... Tá bem, tá bem E eu estou aguardando ansioso, hein? Confie em mim, doutor Nunca deixei um cliente na mão Confie em mim, tá? Eu confio Mas pelo amor de Deus Seja discreto, rapaz Ah, eu sei fazer as coisas sem levantar suspeitas O senhor vai ficar muito satisfeito Todos ficam, né? Ah, muito bem E não convém você ficar telefonando pra cá sempre Isso não, viu? Pode deixar, doutor Eu sei ser cauteloso Até breve É, passe bem, hein? Será que esse camarada é mesmo bom como dizem? Começo a duvidar Enfim, o que está feito, está feito Oh, finge a Saulo Oh, chegue até a janela Venha ver, que pouca vergonha Pouca vergonha? Mas aonde, Titita? Ah, levanta dessa cama, seu lesba Venha ver Olhe lá para fora da piscina Então, está vendo? Ah, sim, sim É a lidinha com o noivo e João Paulo Estão se divertindo um bocado Ah, se eu pudesse também Oh, sem comentários, idiota Estão se divertindo, não é? É Aquilo é uma pouca vergonha Aquela menina mais nua do que vestida No meio de dois marmanjos Na mesma situação A roupa de João Paulo Ainda é um pouquinho mais discreta Mais açunga Daquele cafajeste Francamente E branca ainda por cima, né? Quando molha Se lhe causa tanto mal Não olhe, Titita Mas Você é um imbecil mesmo Não olhar como se salta aos olhos Bom, só se é aos seus Porque aos meus olhos Não salta coisa alguma Deus me livre e guarde Você decididamente não tem salvação É um moleza O Maria vai com as outras Um Mas guarde seus elogios Para outra hora, Titita Vamos descer Para fazer uma boquinha Não, é hora do jantar São cinco horas apenas Eu sei Mas o meu estômago Está dando voltas e mais voltas Aliás, você é todo Cheio de voltas mesmo Só pensa em comer Beber e dormir Nada mais E não é bom, não? Você conhece alguma coisa melhor? Conheço Conheço, conheço sim Saulo Mas não com um inútil Como você A hora dessa de uma vez Antes que a solitária Morda seus intestinos Desapareça da minha frente Raspe-se Quanto, Titita Você anda muito nervosa É bom procurar um médico Tomar uns calmantes Toma o diabo que o carregue Em gotas ou em pílulas? Olha fora daqui Seu imprestável Inútil Seu Desculpe, Titita É o diabo que o carregue Seu imbecil Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Mais um uísque, João Paulo? Não, pra mim chega por enquanto E você, meu bem? Não toma nada? Você sabe que eu ainda não bebo Pois precisa aprender Em sociedade a gente tem que saber tomar um drinkzinho de vez em quando Não quer experimentar? Eu acho melhor não Outro dia eu experimento Lídia, Marcos, João Paulo O que é, mamãe? Não acham que já está esfriando muito pra vocês ficarem na água? Acabamos de sair da piscina agora E é mesmo, Titita? É, estamos apenas tomando um uísque Ah, não abuse das bebidas, João Paulo Eu nem estava bebendo Acho bom você se enxugar e trocar de roupa, Lídia Olha, por que não vão conversar lá dentro, hein? É muito melhor Vamos já, dona Leocádia Acabando esse uísque eu vou trocar de roupa e entro, viu? Acho bom A Lídia não está acostumada a certas coisas E pode sentir alguma reação Vamos pra dentro, Lídia Eu levo você no colo Não, não, não é preciso não, primo Eu vou calçar as minhas botas aqui mesmo Eu posso ir andando Enquanto isso, eu vou tomar uma chuveirada e trocar de roupa Eu vejo vocês daqui a pouco, dentro de casa, viu? Até já Vou levar essas coisas pra dentro O cofeiro está areando a frataria E não demora, viu, Lídia? Tia Leocádia tem tanto cuidado comigo Não se zanque, mamãe é assim mesmo Comigo que sou homem, ela faz essas coisas Quanto mais com você que é uma garota Eu não me importo, não Aliás, até gosto de saber que alguém se preocupa comigo Pronto, já calcei as botas Podemos ir pra dentro Vamos E então, feliz com o noivado? Muito, muito, muito E muito mais feliz vou ficar quando nos casarmos Você gosta muito de Marcos, não é? Adoro Tenho verdadeira loucura por ele E ele também me ama Ei, o que é isso aí? Que invasão é essa, cara? Invasão, não é, seu canalha? Invasão Foi o que você e aquela outra cretina fizeram nesta casa Mas vão sair daqui o mais depressa possível, hein? Tratem de arrumar as trouxas e darem o fora ainda hoje Ah, não diga, não diga Eu estou me sentindo tão bem aqui Boa cama, boa comida, ordenado Tem um baita Mercedes lá na garagem Isso é que é Se pensam que eu vou deixar vocês dois ficarem aqui Para atrapalhar meus planos Vocês estão muito enganados Nós não vamos atrapalhar seus planos Não é essa a nossa intenção Não? Então, qual é a intenção de vocês dois? Não me diga que foi realmente por causa dos empregos que vieram E não foi mesmo Sabia O que é que vocês estão planejando? Queremos levar alguma coisa nessa sua transação suja De mim vocês não levam um centavo Eu sei disso Mesmo porque você é um pé de chinelo que não tem onde cair morto Queremos coisa mais alta Dinheiro da rica herdeira capenga Dinheiro de Lídia? Vocês estão doidos Não estamos, não Você vai se casar com ela, não vai? É claro que vou Pois é Nós vamos esperar até vocês estarem casados Aí sim Aí você vai ter dinheiro para nos dar de vez em quando E por que você pensa Que eu daria algum dinheiro a dois safados como você e Raquel, hein? Para que não estragássemos a paz do seu lar Um doce lar Eu não vejo como vocês poderiam fazer alguma coisa Eu mato os dois Mata nada E os jornais? E a polícia? E o escândalo que aquelas fotos iam causar? Fotos? Que fotos? Ah, eu não sei do que você está falando Eu explico Espere um momento Ah, aqui estão Veja com seus próprios olhos Mas Espera aí Essas fotos foram tiradas naquele embalo que Enjoatinga na cara daquele garotão em que você deu um golpe Ah, isso foi no passado? Foi mesmo Claro Pois estamos prontos a jurar que a coisa é muito recente E isso ia estragar o seu casamento, não é? Chantagem A palavra não me mete medo Extorsão Um bom sinônimo Oh, canalhas Bom, isso agora já é ofensa Vocês estão doidos Se pensam que vão tirar um tostão com essas fotos Veja o que eu faço com elas Veja Veja Eu esperava que você reagisse assim Por isso mesmo mandei fazer muitas cópias Olha Aqui tem mais Se quiser rasgar essas também Não faça cerimônia, não Temos muitas Canalhas Cópias suficientes Para espalhar por toda a família de sua noivinha E ainda mandar para os jornais Para as colunas sociais maldosas Seria um prato cheio, não acha? Vocês... Ah, mas Isso não vai ficar assim Não? Não Nós vamos continuar trabalhando aqui Mesmo depois de você casado E todos os meses Juntamente com os nossos ordenados Receberemos um abono dado espontaneamente Pelo nosso querido patrãozinho Sujos Sujos Mas eu perco a cabeça E perde a boca rica também Isso é com você Como é? Em que ficamos? Ainda vai querer que eu e Raquel deixemos esta casa hoje mesmo? Batidos Sujos Canalhas Somos sim Tudo isso e muito mais E você ainda não viu tudo Como é? Ficamos? Está bem Vocês ficam Mas se disserem alguma coisa... Não somos idiotas, não Não vamos matar a galinha dos ovos de ouro Tudo bem então, não é? Cada cor na sua e todos na melhor das vidas mansas E agora eu quero ficar só Desinfetem Adeus Se pensam que vão levar a melhor estão enganados Depois do casamento eu cuido da saúde de vocês dois Os mortos não falam E vocês Estarão mortos muito em breve Não pertem por esperá-lo Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar